Os Jogos Olímpicos estão chegando e essas duas feras do atletismo estão na expectativa para garantir a vaga na competição. Anderson e Pedro intensificaram os treinos nos últimos meses, um esforço que vale a pena. A expectativa é grande, deu um bom resultado e estou me esforçando o máximo para chegar nos meus objetivos. A oportunidade de ouro, onde a visibilidade vai estar sobre o Brasil, então é assim que todo atleta quer correr, quer mostrar o melhor de si em um lugar assim. Eu acho que a gente vai conseguir e é para isso que a gente está treinando, a gente quer muito estar nesses Jogos Olímpicos, ainda mais que vão ser no Brasil, a gente não sabe quando vai ter outro aqui no Brasil, então a gente quer aproveitar e estar lá. Saindo das pistas e indo para as piscinas, na natação o Rio Grande do Sul estará bem representado. A natação gaúcha tem dois representantes nas Olimpíadas 2016, Graciele Herman e André Pereira, inspiração para essa turma que está iniciando no esporte. Eu me inspiro muito no André, principalmente, e outra pessoa que eu me inspiro muito não vai para as Olimpíadas, mas é o Gustavo Lozada, que ele começou que nem eu. Ele é de Novo Hamburgo, ele treinou na mesma equipe que eu treinava em Novo Hamburgo, o mesmo professor, estudou no mesmo colégio que eu e veio para Porto Alegre na mesma idade que eu vim. Obrigado.